Ainda é fase de cadastramento, pois para valer o PIX começa em novembro. É um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Com o PIX, as pessoas e empresas poderão fazer suas transações em menos de 10 segundos usando apenas o aplicativo de celular. Por chamada de vídeo, conversei com o Anderson, assessor de desenvolvimento de negócios de uma cooperativa de crédito. Ele explica que o Banco Central quer diminuir a circulação de moedas. O governo está numa intenção muito forte de estimular o uso, ou diminuir, na verdade, o uso do papel moeda, do dinheiro físico. O PIX é um grande facilitador para isso, porque você se transforma o dinheiro mais virtual. Então você acaba fazendo várias transações com apenas poucos cliques no seu próprio aparelho, fazendo pagamentos, recebimentos, transferências, evitando em si você ficar com contato com o dinheiro físico. O PIX vai facilitar a vida do cidadão, diminuir custos de empresas e zerar taxas para a pessoa física. Você vai poder fazer transferência, pagamento e até recebimento utilizando o PIX, que é essa nova metodologia. Então você vai conseguir fazer isso aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem custo quando for PF, pessoa física para pessoa física. Vai ter um custo bem mais reduzido quando se tratar de pessoa jurídica. E como ocorre com outros aplicativos, o PIX já está sendo objeto de desejo dos golpistas, antes mesmo de estar funcionando. Realidade já presente em outras formas de pagamento online. Isso é possível também sem ter o PIX, né? Você pode fazer uma TED hoje pelo celular, você pode fazer pagamentos pelo celular, não é só em virtude da vida do PIX que vai se tornar um outro subterfúgio para poder fazer isso. Sim, ele existe, só que tem um limite, tem valores, são valores limitados. Eu não vou conseguir transferir altos volumes, eu tenho um determinado valor. E se comprovado que esse tipo de transferência foi em virtude de uma fraude ou em virtude de um problema de roubo, etc., existe todo um aparato do governo, até do Banco Central, para fazer a restituição. Então... Obrigado.